Se está estrapeada, é muito bem que se arreglam, claro que sim, porque visita muita gente, Antes da moita fotos com elas, então estão estropeadas, normal. O pouco que eu vi é autêntico, autêntico, chulíssimas. Me gusta, me gusta, eu acho que estão muito acertados na pintura que estão fazendo. Me gusta, mas o coloro amarillo não é um dos meus preferidos, mas, bom, quedaram melhor do que estavam, estavam bastante deterioradas. Estão ficando bonitos, me parece bem que cada X anos os pintem outra vez, para sempre manter elas em bom estado. Está bem que as pintem que estavam feitas uma pena. Olha, que bom, me gusta que as pintem que estão bem. Música 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 Música